Um certo dia um homem esteve aqui Muito bonita essa música Do Rio Roberto Carlos Já ouvi muito e continuou ouvindo Tinha no cantar uma oração Num falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui me deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Pois nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Toda que eu tinha mais E o meio Eu acho que é Não passou e vai sempre existir A história que está Não passou e vai sempre existir Umapoie de atação E o meio Seu um É o meio Diz Eu sei que ele um dia vai voltar Aqui é bonito Coisas maravilhosas Que Deus criou Muito lindo mesmo Coisas maravilhosas A obra da natureza divina Ele junto ao fim Ele construiu muitas coisas Maravilhosíssimas Só ele pra fazer isso O que há aqui